E uma nova cobrança de energia passa a valer a partir do ano que vem, a tarifa branca. Entendo o que é essa tarifa na conta de luz e como você pode economizar com ela. A tarifa branca vai ser uma opção de variar o valor da energia conforme os dias e horários de consumo. Para aderir, é preciso entrar em contato com a concessionária responsável pela distribuição de energia e solicitar a troca do medidor. Quem fizer essa opção vai pagar mais barato pela energia consumida fora dos horários de pico, entre 6 da tarde e 9 da noite. Uma vantagem para a fábrica de gelo gerenciada por Valdevino. Aqui, todas as câmaras frias são programadas para desligarem justamente neste horário. É ótimo, porque a gente consome muita energia. Se a causa sugerir essa parte aí, seria muito bom, é um bônus para a firma, né? Dona Maria tem o costume de passar roupa de tardezinha, mas para ter a conta de luz mais barata, está disposta a mudar a rotina. Tudo que é para economizar, para ajudar, eu encaro numa boa. Então, passar roupa só de manhã? Sim, só de manhã. E o melhor é que de manhã é mais fresquinho, né? Além de economizar, ainda vou me sentir melhor. Segundo especialistas, o objetivo do governo é um só, diminuir o consumo de energia elétrica em horários de pico e, com isso, equilibrar a geração de energia em diferentes momentos do dia. No lugar de você tomar banho sempre às 7 horas da noite, às 8, toda a família, começa a tomar banho antes das 6 ou depois das 10. O ar-condicionado também, no lugar de ligar o ar-condicionado sempre às 6, 7 horas, 8 horas da noite, deixa para ligar só depois das 10. E aí você vai distribuindo as suas cargas durante o dia. Mas é bom ficar atento. Quem optar pela nova tarifa e continuar com o mesmo consumo em horários de pico, vai acabar pagando mais caro pela energia do que paga atualmente. Por enquanto, a tarifa está disponível apenas para consumidores que consomem mais de 500 kWh por mês. Em 2019, esse limite diminui e, em 2020, vai valer para todos os consumidores. Evita o risco de apagão. Ah não, com certeza. O objetivo maior seria esse daí.